Ao longo dos últimos meses, muito se tem falado do Build to Rent, também conhecido como Multifamily, e das elevadas expectativas de crescimento deste formato em Portugal. Convém nesse contexto referir que o setor de arrendamento residencial já se encontra consolidado em vários países da Europa, onde ao longo dos últimos anos tem vindo a atrair elevados níveis de investimento e com taxas de crescimento a dois dígitos em vários desses países. De facto, o nosso país apresenta fundamentais muito interessantes. Por um lado, devido à carência de habitação a nível nacional, justificada pela falta de estoque já amplamente debatida, e que tem possibilitado o acesso à habitação nova e de qualidade a uma faixa significativa da nossa população, a que se junta uma mudança cultural e geracional, menos centrada no conceito de propriedade, alavancada pelo atual contexto de incerteza económica e dificuldade em fazer face a compromissos de longo prazo. Igualmente, a trajetória de institucionalização que o mercado português tem conhecido, com a entrada de vários players que trazem consigo uma gestão profissionalizada e procuram investimentos com perfis de retorno estáveis, potencia o apetite por este tipo de produto, onde o caminho da institucionalização deixa a viver uma oportunidade de compressão de yields, a médio e longo prazo, para níveis que já se verificam noutros mercados mais maduros. Contudo, existem ainda, ao dia de hoje, alguns passos para dar, para que o Build to Rent possa ser efetivamente uma realidade em Portugal. Nesse contexto, é necessário olhar para a equação económica para produzir casas a preços e rendas acessíveis. À data de hoje, é ainda difícil de resolver, tendo em conta os custos de construção e, sobretudo, a carga fiscal que incide sobre a construção nova. São bem-vindos pelo setor privado as políticas de incentivo e os programas públicos de acesso à habitação, mas é necessário que seja feita uma reflexão relativamente à falta de adesão que tem existido até aqui e é essencial que se encontre um quadro regulatório estável e duradouro, que se clarifiquem e simplifiquem as regras de investimento e de licenciamento, permitindo à iniciativa privada a estabilidade que lhe é essencial. Acima de tudo, é essencial que as entidades públicas atuem de forma integrada como entidades reguladoras da iniciativa privada, apostando em mecanismos de incentivo e de parceria, mas não substituindo a esta. Legenda Adriana Zanotto